Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal do Paraná pediu para a Justiça bloquear mais de 3 bilhões e meio de reais em bens e valores do MDB e PSB. Além de políticos, empresas também estão envolvidas. A ação de improbidade foi movida pelo MPF e pela Petrobras. O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinou o bloqueio de valores e bens de acusados em ação de improbidade administrativa da Operação Lava Jato. A soma dos limites máximos de valores que devem ser bloqueados nas contas dos investigados é de 3 bilhões e 570 milhões de reais. Dois partidos foram atingidos. O MDB teve cerca de 2 bilhões de reais bloqueados e o PSB 800 milhões de reais. Os bloqueios não atingem as verbas do fundo partidário porque, segundo a lei, os valores são empenhoráveis. No documento, o TRF4 ressalta a necessidade de garantir a efetividade do resultado final da ação, onde foi apurada a existência de um amplo esquema criminoso, com prejuízos expressivos para toda a sociedade. Ainda de acordo com o Tribunal, foram encontrados fortes indícios da prática de atos de improbidade por líderes e partidos e agentes públicos em prejuízo ao erário, ou seja, danos aos órgãos públicos e também à sociedade. Entre os acusados que respondem ao processo estão os parlamentares Valdir Raup, do MDB de Rondônia, Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco e Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. O bloqueio atinge ainda os espólios de Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco, e Eduardo Campos, do PSB de Pernambuco, políticos que já morreram. Dois esquemas que desviaram verbas da Petrobras foram descritos na ação que tramita na Justiça Federal. Um deles envolve contratos vinculados à diretoria de abastecimento na gestão de Paulo Roberto Costa. Esses contratos, entre eles os vínculos com a construtora Queiroz Galvão, foram firmados individualmente ou por intermédio de consórcios. Outro contrato é relacionado ao pagamento de propina no âmbito da CPI da Petrobras em 2009. De acordo com o MPF, Fernando Bezerra, que na época era secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, solicitou 20 milhões de reais em propina a Paulo Roberto Costa, então diretor da Petrobras. Segundo a Força-Tarefa, o ex-governador do Pernambuco, Eduardo Campos, e Fernando Bezerra, ambos na época do PSB, receberam propinas desviadas da construção da refinaria Abreu e Lima. Segundo o MDB, a decisão dada pelo TRF4 não se refere ao MDB Nacional, mas ao diretor estadual de Rondônia. Por sua vez, o MDB de Rondônia afirmou que ainda não foi notificado da decisão. O PSB informou que o bloqueio de bens tinha sido indeferido na primeira instância e foi reconsiderado liminarmente pelo TRF4. Portanto, ainda pende de apreciação do colegiado. A defesa de Fernando Bezerra afirmou que as acusações não se sustentam e que tomará as medidas cabíveis para demonstrar que não existem elementos probatórios capazes de vincular o senador às acusações. O deputado Eduardo da Fonte afirmou que ficou surpreso e classificou o bloqueio como absurdo e disse que a verdade prevalecerá. Em nota, o ex-senador Valdir Raup esclareceu que a decisão se refere a uma doação eleitoral feita ao Diretório Regional do MDB de Rondônia e não a sua pessoa. A defesa de Eduardo Campos ainda não se manifestou. A família de Sérgio Guerra informou por meio de uma ex-assessora do parlamentar que não irá comentar. O Diretório Nacional do PSDB informou que não irá se pronunciar. A construtora Queiroz Galvão informou que não vai comentar a decisão do tribunal. A Vital Engenharia Ambiental informou que não tem e nunca teve qualquer contrato ou sequer participou de qualquer processo de seleção de fornecedores junto à Petrobras. Os demais envolvidos ainda não se manifestaram. Obrigado.